Hoje eu vou falar pra vocês sobre a vestimenta do jogo no tênis de mesa. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. A vestimenta de jogo consiste normalmente de uma camisa de manga curta ou sem manga, um shorts ou saia ou um vestido esportivo inteiriço. Outras vestimentas como o agasalho não é possível, a não ser que você tenha uma autorização especial do árbitro. Se você gosta aqui do canal e quiser apoiar o canal, clica aqui em valeu e contribua com o canal. Lá você vai poder fazer o seu comentário e o seu comentário vai ficar em destaque nesse vídeo. Isso vai ajudar bastante o canal aqui a produzir esses conteúdos de qualidade aqui pra você. Se você puder contribuir, eu agradeço. A cor principal da camiseta, da saia ou do shorts, a não ser as mangas ou as golas da camiseta, elas devem ser de cor claramente distintas da bola em uso, que no caso é a branca. A camiseta pode carregar números e letras nas costas pra identificar o atleta. Qualquer marca ou enfeite na frente, no lado do uniforme, qualquer objeto como joia usada pelo atleta não deve chamar atenção a fim de não atrapalhar ou afetar a visão do adversário. O atleta adversário ou dupla adversária, ela deve estar vestida o suficientemente diferente pra que seja facilmente distinguido pelos espectadores. Quando os atletas ou equipes oponentes estiverem usando uniformes similares e não houver acordo possível sobre quem deverá trocá-los, por exemplo, a decisão será feita por sorteio pelo árbitro. Agora, pra finalizar, se você chegou até aqui, eu queria pedir pra você compartilhar com seus amigos pra que eles possam aprender como você aprendeu aqui hoje. E você também, de alguma forma, vai estar ajudando o canal a crescer aqui, compartilhando esses conteúdos aqui que eu faço com tanto carinho para os seus amigos também. Tá bom? Um abraço e até a próxima!